Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. No vídeo de hoje, você vai assistir a resolução de uma questão de química de prova antiga do Enem. E no final do vídeo tem um mapa mental que pode ajudar os seus estudos para a prova de química, tanto do Enem como de qualquer outro vestibular. Vamos dar uma olhada? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você gostou dessa proposta, se inscreve no canal e aperte sininho para você receber notificação de quando sai o próximo vídeo. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 86. Ela foi retirada da prova do Enem de 2014 e o anunciado nos trouxe a seguinte pergunta. Cientistas acreditam que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado devido principalmente a sua liberação durante a queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos principais componentes da atmosfera que retém a radiação infravermelha nas perfis da Terra e o aumento de sua concentração contribui para o aquecimento global. Uma das medidas propostas para combater esse problema é o uso de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis. A citada medida se justifica porque o consumo de biocombustível, você tem aí algumas opções. Lembra que nessa tela você tenta pausar e fazer sozinho. Na próxima tela eu começo junto com vocês a resolução e vamos à próxima tela. Nessa tela precisamos reconhecer o assunto. O assunto aqui é química ambiental e dentro desse universo de novo nosso tema é biocombustível. Vou grifar algumas informações. Dióxido de carbono é o CO2 que tem aumentado devido a queima de combustível fósseis. A gente já sabia disso. Quanto mais combustível fósseis queima, mais CO2 solta nessa atmosfera. Além disso, esse gás retém a radiação infravermelha na superfície da Terra e, por fim, o seu aumento contribui para o efeito global. Para combater esse problema é só consumir biocombustível. Por que? Essa é a pergunta. Por que? O que justifica isso? É isso que a gente vai avaliar. Olha só. Por que consumir biocombustível? Alternativa A. Biocombustível é energeticamente menos eficiente que o combustível fóssil? Ou se fosse muito menos eficiente, a gente não estaria tentando trocar? Alternativa B. Libera menos dióxido de carbono para a atmosfera que o combustível fóssil? Moçada. Possivelmente, o quanto libera de gás carbônico é o mesmo tanto nas duas moléculas. A diferença não é essa. Letra C. Não resulta na emissão de poluentes, como acontece com o consumo de combustível fóssil? Libera poluentes? Sim. Não é a alternativa C. Letra D. Não provoca o esgotamento de um recurso renovável, como acontece no combustível fóssil. Moçada. Embora o consumo de petróleo envolva usar um recurso que é não renovável, nosso gabarito aqui não é essa. Porque não é só porque eu uso biocombustível que com certeza não vai acabar o petróleo. E nós temos uma alternativa muito melhor que a alternativa E. Olha o que ela diz. Não aumenta a concentração de óxido de carbono na atmosfera, como acontece com o consumo de combustível fóssil. Quando você consome combustível fóssil, você joga para a atmosfera um gás carbônico que tem um carbono que estava preso nesse petróleo há muitos anos. Quando você queima um biocombustível, o carbono que está ali no biocombustível se converte a gás carbônico, que vai para a atmosfera, ele logo, logo vai ser recapturado pelo processo da fotossíntese. Por isso, nosso gabarito é sim a alternativa E. Vamos ao mapa mental de agora. No mapa mental de agora, eu quero mostrar para vocês. Os gases de estufa são aqueles que prendem o calor na Terra, mantendo a Terra aquecida. Isso é bom. É muito importante manter a Terra aquecida, especialmente durante a madrugada. O gás de estufa prende o calor na Terra. O problema é que, em excesso, ele pode prender muito o calor na Terra e levar a um quadro que nós chamamos de aquecimento global. Então, olha, o efeito de estufa é natural. Quando um deles, ou os três, estão em excesso, você vai prender muito mais o calor na Terra. E se prende muito mais o calor na Terra, calor preso no planeta, você pode ocasionar em um aquecimento global. Dentre os gases de estufa, CO2, que é o diólogo de carbono, é um gás muito importante. Esse gás em excesso também leva ao aquecimento global. E esse excesso de CO2 é conseguido, geralmente, quando acontecem queimadas, tanto de combustíveis fósseis como queimadas de florestas. Então, olha, queimar floresta consegue ser ainda pior, porque você queima um combustível fóssil e joga CO2 para a atmosfera. Não há nenhuma garantia de reabsorção desse gás carbônico, mas já que existe uma floresta, um pouquinho reabsorve. Quando você queima a floresta, você tira aquele lugar que salvava o planeta do excesso de gás carbônico. Então, queimar florestas é a pior das estratégias que pode existir em qualquer país. queimadas de florestas é fria, você piora o aquecimento global. Bom, esse é o fim do mapa mental de hoje e é também o fim dessa questão. Eu espero que você tenha gostado desse mapa mental. A gente vai aumentar ele. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau!